Dia 29 de dezembro de 2010, os filhos do Lula conseguem passaporte diplomático. Não precisam enfrentar fila em alfândega, passam direto em qualquer aeroporto do mundo. São cidadãos de classe especial, uma casta superior. E não precisam pagar por esse passaporte, enquanto nós, meros mortais, temos que pagar quase R$ 190 e ainda enfrentar fila. O detalhe é que, pela lei, filhos do presidente não podem receber o passaporte diplomático. E, para piorar, eles já tinham passaporte diplomático antes, foi apenas uma renovação. Renovação, sendo que agora Lula não é mais presidente do Brasil. Tomara que não seja nunca mais. A Folha de São Paulo fez um excelente trabalho denunciando isso e entrevistou algumas pessoas do corpo diplomático de Itamaraty, que confessaram que isso causou um mal-estar. O Celso Amorim simplesmente teve que chegar ao absurdo de recorrer ao parágrafo 3º do artigo 6º do Decreto 5.978, de 2006, da época do Lula, para justificar esses passaportes diplomáticos como sendo interesse do país. Eu quero saber onde o Brasil está interessado que os filhos do Lula tenham o passaporte diplomático. Bom, o fato é o seguinte, a gota d'água foi hoje no Twitter. O filho mais velho, Marcos Cláudio Lula da Silva, afirmou que ia devolver o passaporte. Ainda justificou que nunca usou o passaporte, que está em branco, o antigo também. Aí eu pergunto, então por que pediu o passaporte diplomático? Se nunca usou, não deveria nem ter pedido que tivesse um passaporte comum, como todo mundo. Aí tal pai, tal filho, repete tudo o que o papai faz, começou a atacar a folha, usando expressões como o pig, que eles adoram usar. Esquerdista adora usar essa expressão, a expressão mais idiota e imbecil que eu já vi. Partido da imprensa golpista. Aí o filho mais novo, Luiz Cláudio Lula da Silva, classificou como o babaquice a notícia de ter recebido um passaporte diplomático. De fato, o babaquice sua. Se aproveitou do papai presidente para conseguir um privilégio que não merece ter, nem tem direito a ter. Bom, o fato é que até um neto de 14 anos do Lula recebeu o passaporte diplomático. Bom, o fato é que os filhos do Lula estão morrendo de medo, porque a OAB já disse que isso é totalmente ilegal, caso para o Ministério Público Federal apurar. E se não devolverem, vão constranger o próprio pai. Mas é isso aí, a família do Lula é o reflexo da família média brasileira. Confundem o público com o privado. Acham interessante ter poder, porque vão se aproveitar dele. Criticam a imprensa que mostra os erros próprios, que eles não querem reconhecer. Porque se fosse elogio, está certa a imprensa. Mas quando mostra a falha, não, não. Ela está errada. Como eu já falava antes, um exemplo de hipocrisia total. Vejo que o Lula educou muito bem seus filhos, na arte de serem hipócritas. Já não bastava, como eu falei em outro vídeo, o Lulinha, né, ter se beneficiado com aquele aporte milionário da Telemar na sua empresa GameCorp, né. Um sujeito que era monitor de zoológico, de repente se torna milionário, agora mais essa, né. E eu deixo sempre o meu pedido aqui para os petistas justificarem essa atitude do seu querido ex-presidente. Já que vocês apoiam incondicionalmente 87% de aprovação. Então, por favor, me digam onde está o interesse do país na concessão desses passaportes diplomáticos a filho de ex-presidente. Só isso.